Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Silvia Said. Começamos mais um programa Evangelho e Vida com muita alegria. Alegria em podermos juntos, querida amiga, ouvinte, querido amigo que nos ouve, refletir sobre mais uma lição do Evangelho, mais uma mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita, procurando trazer para a nossa vida, a nossa vida prática, a nossa vida de relação e principalmente buscando parar para termos um olhar mais claro, mais isento e mais amoroso para conosco mesmos, observando a nossa vida interna, nos reconhecendo com mais clareza e a partir daí então, observando como temos pensado, vivido e agido, de dentro para fora, a partir dos estímulos que a vida nos traz. Esses estímulos são aí essas grandes oportunidades que nós temos de crescer, de nos transformar, de aprender, de progredir e de nos curar das nossas mazelas, de nos curar das más, inclinações desses condicionamentos que temos alimentado ao longo do tempo e que muitas vezes nos conduzem a atitudes as quais nós já não gostaríamos mais de ter. Olha, o tema do nosso programa de hoje está ali no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema do capítulo é amar o próximo como a si mesmo. Aí a gente já vê um tema extremamente sugestivo e ainda, de certa maneira, controverso dentro da realidade vivencial de cada um, quando nos dispomos a amarmos a nós mesmos. A gente tem aí essa exortação do Cristo no final da frase, mas ela comunica que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. O amar a nós mesmos, então, dentro do nosso processo de atitude, vem primeiro. E é a partir dessa reflexão que nós vamos, então, chegar ao tema, ao foco do nosso programa de hoje dentro desse capítulo. O tema é o egoísmo. Talvez, para muitos de nós, haja ainda conflitos e resistências internas ao tentarmos compreender e exercitar o amor a nós mesmos, porque muitas vezes entendemos que estamos recaindo no egoísmo. Como seria, então, a possibilidade de nós, de fato, estarmos nos amando sem que, para isso, tenhamos pensamentos egoístas, alimentemos esses pensamentos, essas emoções e esses sentimentos? Onde estaria aí a maior clareza ou limite entre um gesto para si e por si que seja amoroso sem que seja egoísta? Bom, aqui no Evangelho nós temos uma mensagem no item 11, psicografada pelo Espírito que assinou Emmanuel, em Paris, 1861. Vamos nos valer, então, de todos os argumentos que nos sejam possíveis suscitar agora, de minha parte, que faço aqui o uso da palavra, mas cada qual que ouve essas reflexões nesse momento, pode ter a possibilidade e a oportunidade de fazer suscitar no seu coração os seus próprios argumentos, as suas próprias deduções, a partir da sua realidade pessoal vivida ao longo do seu tempo de vida. Vamos, então, juntos, observar com calma, com isenção, com o olhar atento e desejoso de um progresso, progresso, progresso no entendimento do que aqui está escrito, mas, acima de tudo, progresso na nossa capacidade de nos sentir, nos perceber, nos amar, tornando-nos menos egoístas a cada dia. Aqui no item 11, o Espírito nos diz o seguinte, O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas forças, sua coragem. Digo, sua coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si. Extremamente importante esse trecho da mensagem. Já destaquei aqui, não nas primeiras palavras, e muitas vezes acabamos por dar mais atenção à parte inicial e à parte final de um texto. E as nossas divagações mentais costumam chegar quando lemos as partes do meio do texto e acabamos por não perceber algumas nuances que são extremamente importantes. Nessa, por exemplo, vemos aqui o chamado da espiritualidade amiga para que investamos na coragem em combate ao egoísmo, mas que essa coragem precisa estar forte e direcionada para dentro. Muitas vezes nos sentimos atingidos e sensibilizados pelas atitudes egoístas daqueles que convivem conosco de maneira mais aproximada ou mais distanciada ou cujas atitudes influenciam diretamente na vida da coletividade. É importante que estejamos, sim, sensíveis a essas atitudes e que nos mobilizemos de maneira amorosa a fim de transformar esse quadro coletivo. Porém, temos aqui uma receita infalível de que para transformarmos, de fato, a coletividade, é importante que estejamos investidos da coragem, da motivação suficiente a transformarmos, então, aquilo que acontece conosco mesmos, aquilo que acontece no nosso mundo interno. Se destinarmos, então, atenção a nos observarmos de maneira pessoal, veremos o quanto pode ser ainda difícil, porém possível, trabalharmos dia após dia de maneira corajosa, viva, motivada e eficiente na transformação dos nossos pensamentos, emoções e atitudes que ainda sejam egoístas. Se cada qual, então, desempenhar o seu papel dessa forma num movimento de auto-percepção e auto-transformação, ainda que saibamos que é necessária uma dose superlativa de coragem para isso, então, nós estaremos transformando o mundo. Primeiro, transformamos o nosso mundo interno, então, essa transformação repercutirá no todo, fará toda a diferença no processo de crescimento e aperfeiçoamento coletivo. precisamos, inclusive, de mais coragem para vencermos a nós mesmos do que para vencermos aos outros. Então, essa chamada aqui de que cada um deve reunir os seus esforços para combater o egoísmo dentro de si, ela é extremamente importante. Pensando em nossa vida cotidiana, no dia a dia mesmo, naquelas situações, por exemplo, que costumam se repetir porque fazem parte da nossa rotina, nos estímulos que temos na nossa vida de relação com as pessoas mais próximas, nos estímulos que temos na nossa vida pessoal e coletiva com aqueles que influenciam na vida da comunidade. Quantas vezes, nessa rotina diária, somos chamados constantemente a nos posicionarmos e numa de desejarmos dirimir aquilo que consideramos absurdo, aquilo que adjetivamos com as palavras mais fortes de não aceitação do processo pessoal do outro dirigindo a sua própria vida. Via de regra, não estamos o suficiente vigilantes, vigilantes em relação ao que pensamos, sentimos e fazemos, porque na intenção de combater o egoísmo alheio, justificando com o sentido de justiça, com o sentido de ética e até mesmo com o sentido de amor, nós nos investimos às vezes de atitudes que por si só são também egoístas. E por quê? Porque queremos que nossas necessidades naquele momento sejam atendidas, que nossos desejos sejam satisfeitos. Ainda que sejam necessidades e desejos para o bem da coletividade, se usamos dos mesmos artifícios egoístas que o outro usou, estamos nos igualando a ele e estamos então fortalecendo, potencializando o egoísmo naquele contexto daquela situação em questão. Vejamos então que quando falamos em desejos e necessidades a serem atendidas no momento em que essa ou aquela situação desafiadora surge nas nossas vidas, devemos então olhar e prestar a atenção com maior profundidade. Que desejos são esses? Que necessidades são essas? Se são desejos e necessidades de superfície imediatistas que querem atender então aquilo que pode nos corresponder a nossas suscetibilidades, bom, então não são necessidades reais. Com um pouco mais de atenção a nós mesmos, vejamos que tipo de necessidade queremos que sejam atendidas. O nosso estado mental e o nosso estado emocional deve ser observado sempre com cautela. Gesto de auto-amor, de auto-cuidado e de auto-compaixão serão aqueles que de fato atenderão as nossas necessidades pessoais de nos mantermos lúcidos. Para que escolhamos então a melhor ação ou reação ao estímulo desafiador, digamos assim, potencialmente egoísta, que venha do nosso próximo? Se percebemos que aquela atitude naquele momento só vai corresponder a uma necessidade imediatista, então ela não estará correspondendo a nossa necessidade de profundidade, a do espírito que necessita serenidade, que necessita olhar para si, desejando estar bem naquele momento, mas permanecer bem nos momentos que se seguirão. Oportunidade de agir com serenidade, com a compreensão de que o processo pessoal do outro só diz respeito ao outro e que se de alguma maneira estiver prejudicando uma coletividade, devemos agir como cidadãos conscientes fazendo a nossa parte, fazendo a nossa parte em relação a única vida a qual temos ingerência completa, que é a nossa própria vida. Lembremos que estamos aqui reencarnados com um propósito, um propósito geral, que é o de aprender, crescer, evoluir, aprender a amar, aprender no campo intelectual, aprender no campo moral, aprender a viver e aprender a conviver. Então, os nossos esforços estarão mobilizados na direção daquela vida que nos cabe, que nos é presente divino no atual momento e então fazendo dessa maneira qualquer gesto que seja em nosso benefício, em nosso benefício enquanto individualidade, enquanto espírito reencarnado, enquanto ser imortal que deseja aperfeiçoar e florescer seus bons sentimentos e virtudes, que deseja minimizar e transformar as mais inclinações, jamais as atitudes em benefício desse ser de profundidade, desse ser essencial e desse ser sutil serão atitudes egoístas. Aí não haverá erro. Então, se lembrarmos sempre de nos considerar como esse ser a partir das leituras e das reflexões sobre o evangelho, buscaremos sim atender as nossas necessidades, mas as mais profundas. Então, após uma situação em que somos testados e tentados a reagir de forma mais bruta, pensando no meu, no minha, no eu o tempo inteiro, em que estamos sendo testados a sermos mais ou menos egoístas, se nos lembrarmos da nossa dimensão primeira e essencial, aquela que sempre foi e sempre será, independente desse momento passageiro dessa reencarnação momentânea, agiremos com toda a certeza com um caráter menos egoísta nas nossas atitudes. De fato, é óbvio que como a natureza não dá saltos, se ontem nos percebemos excessivamente egoístas, hoje não zeraremos esse potencial, mas se bebermos na fonte do amor fecundo que jaz em nossos corações como herança divina, perceberemos então que esse potencial egoísta, ele não é a herança divina, ele é apenas fruto da nossa ignorância, ignorância intelectual, também, quanto mais aprendemos e entendemos através da fé raciocinada, mais recursos temos de autossuperação, porém falamos aqui, como nos lembra o Espírito Emmanuel, cuidando de si, falamos da ignorância de si mesmo, da ignorância de como temos nos sentido quando somos testados, quando temos oportunidades de nos posicionar, de como estão nossos sentimentos, se temos sido mais reativos ou se temos tido clareza mental de pensar e agir sob a luz do amor de dentro para fora, então as trevas da ignorância são dissipadas pela luz do autoconhecimento, a luz do autoconhecimento nos mostrará o quanto temos sido egoístas, mas se dessa maneira fizermos então naturalmente pela força da vontade, arregimentaremos essa coragem, essa motivação esse desejo genuíno que foi a nossa motivação antes de nós reencarnarmos que é o de nos plenificarmos pessoalmente, internamente, sem qualquer resquício ou peso de egoísmo. Uma situação prática que é recorrente no dia a dia de todos nós é aquela situação em que somos chamados a responder sim ou não e isso nos contextos mais corriqueiros da nossa vida familiar, da nossa vida social, da nossa vida profissional, então precisamos responder a alguém, um pedido, uma solicitação, uma requisição e dependendo do contexto internamente não nos sentimos motivados a atender, não nos sentimos motivados a dizer não, nós não nos sentiremos bem naquele contexto, naquela circunstância, não nos sentiremos confortáveis, às vezes é algo com o qual não nos identificamos, não gostamos, às vezes é algo que não corresponde com o nosso projeto pessoal de vida ou que não atende ao senso de justiça, de ética, de amor, e aí somos tentados a dizer sim, ainda que esse sim contradiga tudo aquilo que queremos e desejamos para o nosso ser interno mais profundo e essencial, para o nosso conforto depois que aquela situação tiver terminado, para que a nossa consciência esteja tranquila, para que nós possamos dormir bem ou para que nos sintamos confortáveis. Muitas vezes dizemos sim, mas com o desejo interno de dizer não, porque temos receio do que as pessoas irão dizer, do que aquela notícia ocorrerá, de como a pessoa irá nos avaliar e de como uma coletividade irá nos avaliar em relação àquele não. Nós nos preocupamos muito com as opiniões alheias alheias e muitas vezes essas pré-ocupações acabam por modelar as nossas respostas de maneira contrária. Bom, nesse caso então, a fim de nós não parecermos egoístas para os outros, acabamos por sim, de fato, a dar uma resposta não condizente com o que seria o movimento de auto-amor. Lembremos-nos então, amar ao próximo como a si mesmo. Nos tornaremos cada vez mais capazes, hábeis em amar ao próximo, em ter de fato um olhar empático para o próximo quando tivermos ou enquanto estivermos num movimento de amor por si, não o amor egoísta, mas aquele que de fato reconhece o desconforto, o sofrimento, o contentamento, o conforto, o prazer e a alegria nas ações que temos direcionadas para nós mesmos. Então, quantas vezes um não que dizemos a alguém sendo dito com educação, clareza, propriedade e delicadeza é um sim que estamos oferecendo a nós mesmos, é um sim coerente com a nossa nova proposta, mais desperta, de vida mais plena, coerente com o que temos sentido, com o que temos pensado, com o que temos estudado, com o que temos descoberto na nossa viagem de autoconhecimento. O Espírito Emmanuel conclui a sua mensagem nos dizendo assim, expulsai o egoísmo da Terra para que ela possa subir na escala dos mundos, porque é chegado o tempo em que a humanidade deve vestir o seu traje viril e para isso é preciso em primeiro lugar expulsar o egoísmo dos vossos corações. Mais pertinente e necessário para os tempos que temos vivido hoje, no mundo, no Brasil, no nosso Estado, a título de querermos expulsar o egoísmo da Terra, direcionando nosso olhar para fora, adotando atitudes tão egoístas quanto a dos nossos irmãos, sendo impositivas, sendo agressivas. Tomamos a atitude contrária à exortação cristã. Direcionemos então o nosso olhar, a nossa motivação e a nossa coragem para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso espaço interno. Tornemos-nos mais dóceis, hajamos com mais clareza, nos sintamos felizes e contentes por podermos agir manobrando a nossa própria vida, modelando e remodelando as nossas intenções. E assim, tratando muito mais de nós de maneira pessoal, amando-nos irrestritamente, não confundiremos as atitudes de auto-amor com atitudes egoístas. E dessa maneira, estaremos dando a nossa contribuição valiosa, real e efetiva para a transformação do ambiente familiar, da nossa rotina primeira e isso reverberá, ressoará em todos os ambientes maiores, até que com toda certeza atingiremos o panorama maior, que é o de transformar a Terra. Transformemos primeiro então o nosso mundo interno e o nosso mundo externo estará naturalmente se regenerando dia a dia. Coragem, coragem a todos nós e que o nosso Mestre Jesus que já tão pleno esteve entre nós investido da sua coragem e do seu amor possa nos abençoar nessas intenções positivas hoje, agora e sempre. Que assim seja. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. Evangelho 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 Evangelho